E aí galera! Hoje eu vou ensinar como se fazer um pulmão artificial. Vocês vão precisar de uma bexiga, a rolha e uma caneta esferográfica, fita crepe e uma garrafa de plástico cortada ao meio de 600ml. Primeiro vocês vão perfurar a rolha aqui e colocar a bexiga aqui. E aí você vai enfiar aqui na garrafa cortada ao meio de 600ml. Vai ficar dessa forma assim. Aí você tampa aqui com bexigas. Aí tem uma fita crepe aqui em volta para ficar bem firme. Então é isso galera! Deixe seu like, inscreva-se no canal e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.